Saudações, investidores! Passando aqui as 10 horas para rapidamente atualizar vocês. Fiquei o dia todo num evento hoje, por isso eu só estou gravando agora. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Bitcoin e nos mercados nos últimos dias. Primeiramente, em relação ao Bitcoin, os últimos dias foram de uma consolidação entre as regiões de suporte dos 18.500 dólares e dos 20.200 dólares. Essas continuam como sendo as zonas mais importantes para a nossa tomada de decisão. Rompeu os 20.200, 20.300 ali, ótimo sinal. Perdeu os 18.500, começou a fechar a candle ali embaixo, toma cuidado. Falando um pouco sobre o S&P 500, a gente também está numa consolidação. Eu estou vendo o Bitcoin um pouco mais forte do que o S&P, mas a gente deu uma descorrelacionada. Ou seja, no dia de ontem o S&P subiu, o Bitcoin subiu, não tanto. Hoje o S&P despencou, o Bitcoin ficou meio parado. A gente deu uma descorrelacionada, o que para mim é algo positivo. Ninguém aguentava mais seguir o S&P 500, até porque o S&P 500 só está caindo nas últimas semanas. Continuando, falando um pouquinho aqui agora sobre a análise de sentimento. A análise de sentimento está melhorando, está melhor em relação aos últimos dias. A gente tem um long short rate em 1.3. A gente tem um CVD que deu uma caidinha aqui nas últimas horas. Mas nada disso está sendo muito confirmado por open interest. Então, eu não estou muito de olho para fazer operações no Bitcoin. Na verdade, eu estou mais de olho para aquelas duas zonas decisivas. Beleza? 20, 200, 18, 500. Então é isso aí. O que você acha que vai acontecer no Bitcoin? Comenta aqui e amanhã a gente volta no YouTube. Um abraço.